Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como conseguir itens de qualidade rara, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu estou aqui com o meu... Deixa eu ver minha mochilinha aqui, temos três itens raros, né? Dois eu consegui hoje, e a gente tá tentando pegar mais esse aqui. E basicamente, a estratégia é ir na missão que dropa o item, certo? Você sabe que você não ganha a missão sozinho, né? Porque, vamos supor, essa aqui, a gente vai fazer, ela é de 44k de poder, né? E obviamente não é feito pra você fazer sozinho. Então, basicamente, você tem que juntar 253 mil pessoas. Seguinte, aquele boss ali é o boss que, quando a gente cumprir essa missão, ó, a gente vai ganhar a coisa. Ai, cara, aí é foda. E é basicamente isso aqui, gente. Só que estartaram a missão toda errada, sabe? Estartaram a missão toda errada, alguém estartou o negócio sozinho lá, ó. Não vai dar pra matar o boss, eu acho. Já morreu dois. Então, aqui a área é completamente lotada de monstro, né? E não dá pra usar skill em área. Então, aqui, ó. Se você for um cara noobzão, quer dizer, é só pegar carona com a galera, igual eu tô aqui, pra ser sincero. Se eu for ali, enquanto eu tô com a vida baixa, né, igual eu tô aqui, eu tenho que tá full life pra entrar lá. Se for assim, se você quiser só pegar uma caroninha com a galera, você... Primeiro, desativa as skills em área, né? É bem interessante. Ok. E aí, você tem que fazer o boss, né? Não tem outro jeito. Você tem que matar o boss, você tem que ajudar a matar o boss, pelo menos, né? E aí, cara... Nossa, é complicado, olha lá. Juntou os bichos, desceu a vida dessa Jasmine aí de uma vez, sabe? Estartaram o boss antes da hora. Mas é isso, galera. Basicamente, se resume a isso, juntar um monte de gente pra matar o boss que tem a missão. Lembra de pegar a missão antes de ir no boss, né? Bem importante. E aí, depois que você concluir a missão, você precisa estar vivo, tá? Quando o boss morrer, você precisa obrigatoriamente estar vivo. E, geralmente, a galera que ataca de longe tem mais vantagem pra fazer isso aqui. Porque o boss fica focando em outra pessoa, ele fica atacando o povo ali e pronto, né? Enquanto a gente quer melee aqui, ó... Eu tô tentando recuperar minha vida até agora, pra vocês terem noção. Ele não recuperou. Essa potezinha aqui não é das que colaboram mais. Eu já vi jogo com potezinha melhor, né? Mas aqui tá complicado. Tá, eu acho que dá pra usar isso aqui um pouco. Gente, ó... O negócio é... Olha isso, velho. Tomei um crítico de mil e não sei quanto de um bicho só. Ó, trava a mira no boss ali que você quer fazer. Tenta evitar a aglomeração dos bichos, ó. Tenta evitar essa aglomeração e vai batendo no boss de levinho. Não arrisca. Sobrevive o boss. E vai fazendo uma calma. Ele vai demorar a morrer, porque se vocês for todo mundo em cima ali, os bichos vão juntar tudo e vão matar todo mundo. Não existe... Nossa, o cara tá usando esguinharia, velho. Ih, rapaz... É isso aqui, gente. Não tem... Ih, rapaz. Agora eu usei... Usei esquilo no bicho, ó. Pra um bicho só fazer um focão. Ó, o boss tá descendo a vida dele de leve. A galera tá fazendo o trabalho. É isso. Fazer o boss na calma. Sem... Sem afobar, ó. O povo morreu. Mas a gente vem. A gente espera. Tem gente chegando, ó. Tem mais gente chegando. E deixa os caras fazendo. Quando você souber que você consegue entrar, ó. Você entra e joga umas skills. Pá, mas não força muito, porque senão os bichos vão te focar. O que é que tá acontecendo aqui? Eu acho que o cara que startou isso aqui, startou meio errado, sabe? Ó, ela vai bater. A gente entra, bate de novo, sai. E vai jogando assim. Na calma. Bem na calminha. Então, mais um. Já atolou. Tomei alguns... Ih, rapaz. Será que eu vou morrer? Eu não queria morrer, não. Sendo muito sincero. É isso, ó. Tem que... Ó, o boss já perdeu metade da vida dele. Eu não sei cadê os bichos que tão me focando. Achei. Meu Deus, eu achei. Não queria ter achado. Mas é isso. Bossa descer na vida deles. Enquanto tem alguns bichos me focando ali. Que, inclusive, eu acho que não são poucos, ó. O boss fica mais sozinho e dá pra galera atacar. Então, cada um tem uma certa contribuição, né? Pra ajudar o povo a matar ali o boss e tal. Se os bichos estiverem correndo atrás de você, corre dos bichos, sobrevive. Enquanto isso, você vai abrir espaço pros outros atacarem o boss. E é isso. É importante você dar um pouco de dano no boss. Tanto pra ajudar a galera a fazer o boss, quanto pra concluir a sua missão, né? Se você não der dano nenhum no boss, é muito provavelmente que você não vai... Não vai concluir a missão. Isso é mais fácil pra quem é maguinha, né? Quem tá jogando de maguinha. Olha esses dois bichos me seguindo até agora, tá? Quem tá jogando de maguinha é mais fácil, porque tem a distância. Nossa, tem muito bicho ali. Correndo em círculo pra despistar aqueles outros. Ixi, espera. Ó, ela voltou, virou pra cima aqui. Pra usar uma skill. Usei a skill. Desviei. E agora tem os mesmos... Ixi, agora tem mais, ó. Tem quatro bichos vindo atrás de mim. Ó, demos dano no boss. A gente vai concluir esse boss, eu tenho certeza. Na força do pensamento positivo, né? Se não for assim. Tem que ter a motivação. Tem que ter um mindset. Sete, família. Sete. Meu Deus, é muito bicho aqui atrás de mim. Obrigado por dar knockback no bicho. Foi muito útil. Obrigado. Não sei quem deu, mas obrigado. E agora a gente dá um... Dá um miss, né? A gente jogou a skill, só que deu miss. Não sei se vocês viram. Ó, gente, ó. Uma barra e meia. Uma barra e meia. Olha o tanto de bicho que tem aqui, família. Ela mudou de alvo. Ó, faltou uma barra de vida. Estamos levando bem. Estamos levando na calma. Vamos fazer o boss. A gente vai concluir a missão. A gente não pode morrer. Lembrem disso. Ah, e outra coisa importante. Se os bichos menores estiverem focando outra pessoa, é... Eu acho que tem que acontecer muito... Você tem que bater muito neles pra eles deixarem de focar outra pessoa e te focar, né? Amém? Amém? Agora corre daqui todo mundo. Pelo amor de Deus. Ah, não é possível que eu vou morrer. Não é possível que eu vou morrer. É nóis, família. É nóis. Vamos falar aqui. É nóis. Peste da bota. Será que eu já tenho da bota? Então, é isso. É dessa forma que você conclui. Eu vou concluir aqui a missãozinha. Pegamos o torso. Equipamos o torso. Estamos aqui com o torso raro equipado. Quase que o boneco inteiro, ó. Missãozinha da bota e tudo mais. Onde que fica da luva? Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, tá? Junto com a galera do servidor de vocês aí. Converso com eles. E eu perdi algumas XP boas. Tentando fazer esse boss. Perdi, mas... Foi interessante. Foi bem interessante, né? Espero que tenham gostado. Amo vocês. Se ajudam vocês, deem o like. Que é mais uma demonstração na prática, né? É isso. Eu fui.